e fala pessoal seja bem vindo a mais um vídeo aqui do meu canal noc motos pessoal do vídeo de hoje é sobre essa phase 150 2014 aqui pessoal o cliente trouxe aqui a moto para a gente trocar a embreagem essa moto tá patinando pessoal quando ele principalmente na ladeira quando ele vai subir a ladeira ela fica praticamente sem força quase não sobe então ele no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como eu troco da forma como eu troco é a embreagem da fez 150 pessoal eu vou estar mostrando para vocês aí no vídeo aí ok tô com essa ferramenta aqui resta restante dessa ferramenta aqui na minha caixa ok eu vou estar mostrando para vocês aqui como trocar aqui pessoal então vou tarinhando o óleo bandeja de óleo tá aqui já parar o óleo vou estar mostrando para vocês passo a passo aí beleza então pessoal primeiramente aqui eu vou fazer a retirada do parafuso do dreno aqui o bujão do óleo a gente chama aqui retirar todo o óleo aí e está no cárter aí da motocicleta aí da motocicleta aqui fechar agora deixa olha como é que está o óleo bastante preto já e com a pneumática pessoal vou botar desparafusando aqui o estribo ok parte do estribo aqui voltar parafusando fazer a retirada aqui do estribo e agora vou retirar essa peça aqui para poder tirar a tampa agora com a chave 8 folgar todos os parafusinhos 8 fazer a retirada deles todos também está retirando a tampa para poder ter acesso aí a a embreagem da moto pessoal eu tira todos os parafusos e agora tirando a tampa aqui para ter acesso aqui a embreagem então pessoal tá aqui o kit de embreagem vai ser substituído vou colocar um kit de embreagem novo está aqui na minha mão kit de embreagem completo ok eu vou estar retirando esses quatro parafusos aqui para poder colocar de molho no óleo é recomendado aí pelo fabricante para colocar no óleo de molho de 15 a 30 minutos aí tá o disco ficar úmido pessoal na hora de você montar não pode colocar seco da forma que tá aqui ó mas é bom você colocar no óleo antes de montar e montar na moto aí pessoal olha aí ó vasilha de óleo o disco já estão de molho aí agora eu vou estar retirando esse kit de embreagem aqui para tá colocando um novo retirando os quatro parafusos aqui para ter acesso aqui para ter acesso aqui a embreagem que tá patinando tá aqui o pessoal disco totalmente queimado aí ok o cliente aí não conseguia nem andar direito na moto porque ela patinava e olha só tirando aqui o disco separador então tudo já praticamente liso demais aí e é por isso que a moto tava patinando pessoal e agora eu vou estar retirando essa porca aqui 19 pessoal você tem que ter muito cuidado que tem uma esfera aqui dentro para não deixar ela cair na hora que você tiver desmontando aí e agora pessoal vou voltar retirando esse parafusinho aqui desse platô para tá colocando no outro para tô novo pega essa porca 10 aqui tira tira a ruela e tira esse parafuso aqui tirou colocar no novo tubo agora pela parte de dentro aí pela parte aqui de fora vai pegar a ruela e a porca 10 aí pessoal aqui ó feito isso aí ó pronto você já fez a troca do parafuso então pessoal vou tá retirando agora o cubo com essa ferramenta que eu fiz aqui com o próprio separador é essa embreagem mas de outra moto desse tipo de embreagem aí eu usei aí só eu dei um ferro ali agora com a pneumática vou tirar essa porta 19 aqui ó e agora retirar aí o cubo e olha aí pessoal essa chave que eu fiz aqui ó eu dei um parafuso aqui top para tirar a embreagem dessa desse tipo de moto enfim pessoal tirando aqui o cubo e agora retirando a campana e enfim a embreagem por completo aí desmontada aí vou tá lavando aqui a parte dessa carcaça interna aí e depois montando a embreagem nova fiz a retirada da junta aqui pessoal para ter acesso a peneirinha muito bom você você que vai trocar a embreagem da sua moto pedir para o mecânico trocar a embreagem da sua moto aí é muito bom fazer a limpeza da peneirinha aí pessoal pessoal antes de eu montar a embreagem vou fazer a limpeza aqui a carcaça aqui do motor com diesel pessoal tô usando diesel e gasolina misturado aí com um pincel aqui ó esfregando aqui vocês podem ver que e com diesel e gasolina vai largando todo aquela mancha aqui do motor aqui o que fica no motor é muito bom na hora sai bastante sujeira aí ó essa mancha aí ó fazendo essa limpeza aqui na onde fica a peneirinha tá dando essa limpeza aí para depois eu montar agora dando jato aqui de ar pessoal vai tirar aí todo restante de do diesel aí com sujeira se tiver sujeira aí jato de ar para poder montar embreagem embreagem nova aí pessoal ficou top aí agora vou montar embreagem beleza pessoal tá tudo limpo agora aqui ó pronto para receber embreagem nova a parte onde fica peneirinha aqui a tampa campana aqui a tampa do filtro de óleo a peneirinha pessoal tá tudo limpo aí ó embreagem velha tá aqui e a embreagem nova tá de molho aqui no óleo aqui pronto para ser montada vou trocar um filtro de óleo olha o estado do filtro de óleo como é que tá dessa moto pessoal impressionante eu vou colocar um filtro novo e agora pessoal um detalhe importante aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui ó essa é a esfera aqui pessoal na hora de você mexer na embreagem aí sei que trabalha com mecânica de moto aí ou você que tá aprendendo aí muito cuidado para não perder essa esfera ela fica aqui dentro aqui desse eixo aqui ó na hora de montar preste bem atenção para não perder essa esfera pessoal ela fica aqui dentro ó aqui dentro e muito cuidado na hora de desmontar a embreagem e na hora de dar o jato se você for fazer a limpeza que nem eu fiz aí na hora de dar o jato pra você não perder essa esfera pessoal enfim pessoal vamos lá montar agora a embreagem nova colocando a campana a ruela que fica por trás do cubo pessoal coloquei a campana ruela e agora eu venho com o cubo novo aí ó zerado coloque aí a trava a trava ela encaixa certinho e a porca aí você apenas você encaixa e agora vou pegar a ferramenta aqui que eu fiz a retirada ferramenta que eu fiz aí e com a pneumática pessoal chave 19 agora daquele acosto de leve não muito forte verifica se não está travando não travou ok pessoal agora vou colocar o disco pessoal e o separador primeiramente você coloca o disco e logo em seguida o separador pessoal eu vou colocar o lado bolhado para o lado de dentro e o lado reto para o lado de fora tem gente que coloca o lado reto para o lado de dentro eu sempre faço assim pessoal e nunca me deu trabalho agora o disco novamente aí fica a critério de quem vai fazer a manutenção a troca de embreagem pessoal eu faço dessa forma e nunca me deu trabalho começa com disco depois separador depois separador depois disco novamente separador colocar mais uma vez separador sempre nessa sequência pessoal disco separador disco separador e finaliza com disco agora eu vou colocar o platô pessoal a esfera já está lá dentro e agora eu vou colocar o platô aqui ó ok e em seguida vou estar colocando as molas para estar regulando a embreagem pessoal ok e agora eu vou colocar as quatro molas aqui e os quatro parafusos pessoal e apertar e depois está fazendo a regulagem vou estar mostrando como regular também antes de você colocar a tampa ok pessoal pegar a pneumática aqui e vou vou estar apertando aí pessoal que leve não com muita força você que for fazer serviço aí com pneumática muito cuidado apenas encoste aí e em seguida você pega a chave biela aí chave biela 10 aí e apenas dá um só um toque de leve pessoal para não quebrar o parafuso agora vou estar mostrando como regular a embreagem beleza pessoal agora vou estar mostrando para vocês como você regular a embreagem para ficar top das galáxias primeiramente eu vou lá naquela arte lá do lado esquerdo lá ok e vou verificar o ponto ponto com ponto para poder regular que esse parafuso aqui pessoal ok vamos lá ó essa arte aqui ó como vocês estão vendo ela essa ponta tem que ficar juntamente com a ponta aqui com esse ponto aqui que está na carcaça do motor então tá desigual aí ó ok não está batendo aí ponto com ponto ok eu agora vou lá do outro lado e vou apertar o parafuso para esta arte ficar igual com o ponto aqui que está aqui no motor como referência então pessoal então pessoal com uma chave 10 e uma chave estrela aí ou uma fixe como você queira falar você vai folgar a porca 10 e apertar esse parafuso que fica no meio dessa porca pessoal agora vamos lá do outro lado conferir como é que ficou então pessoal vamos conferir aqui ó ficou quase no ponto mais um pouquinho pessoal eu vou voltar lá de novo vou apertar mais uma vez vou voltar aqui para conferir então pessoal vou fazer mais uma vez vou folgar aqui e apertar esse parafuso aí só mais um pouquinho e agora voltar lá para conferir como é que ficou gente ficou top das galáxias para facilitar eu folguei a manete aqui pessoal ea regulagem ficou top das galáxias pessoal se você fizer dessa forma aqui você vai ter a melhor regulagem do mundo aí para face para lander você fizer dessa forma pessoal a sua embreagem da sua moto vai ficar top das galáxias aí ó veja aí ó ponto com ponto é dessa forma aí pessoal então pessoal vamos finalizar agora colocando a peneira colocando a junta junta nova aqui ok coloque no lugar certinho e agora vamos colocar tampa tampa que está limpa aí essa tampa tava muito suja pessoal como eu mostrei para vocês que eu tava lavando com diesel e agora colocando no lugar aqui para finalizar coloque os parafuso beleza tudo certinho ok para poder estar apertando aí os parafusos aperte com a chave 8 8 biela aí pessoal tudo certinho não aperte muito para não romper as roscas aí do motor pessoal ok fazendo dessa forma aí você vai ter a melhor embreagem aí do mundo aí pessoal ok finalizando agora apertando tudo direitinho aí pessoal apertando tudo direitinho aí pessoal com esse lado da chave aqui ó não esqueça se você apertar com esse lado da chave a chave longa aqui ó dessa forma você não corre risco de estar rompendo aí as roscas do motor aí pessoal ok pessoal coloque agora eu vou trocar o filtro novo mola para o lado de dentro essa mola encaixa lá dentro ok colocar agora a tampa zinha aqui do filtro aqui de óleo e para finalizar apertar apertar esses trechos parafuso aqui colocar o óleo dentro do cárter aí pessoal verificar o bujão lá embaixo ver se tá folgado coloque o óleo dentro do cárter e corra para o braço pessoal isso aí beleza pessoal finalizado aí a troca da embreagem aí da fez 150 e 2014 pessoal da só o filé se você fizer dessa forma aí você vai trocar qualquer tipo de embreagem da fez 150 da café que tudo é o mesmo sistema aí beleza pessoal se você gostou do vídeo se inscreva no canal aí deixa o seu like aí pessoal e não esquece de ativar o sininho para estar recebendo aí notificações de cada vídeo que eu postar aqui no meu canal beleza um abraço a todos aí